E sejam muito bem-vindas a mais um vlog de rotina Provador pra gravar em casa Algumas opções Produtinho secreto para os lábios Olha esse macacão E acessórios E hoje eu vim falar de mix de acessórios Chegamos aqui para fazer o provador Provador não é live Corre, Lucas Escolhi um modelo maravilhoso da Versace Você é a pessoa mais importante da sua vida Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje é terça-feira Vai ser um dia lotadíssimo Agora são seis e pouco da manhã Pulei às cinco horas da cama Não vou sair de casa, porém tenho muita gravação Ontem eu saí de casa Nossa, a tarde foi muito cansativa também De trabalho, mas graças a Deus, né, gente? Não estou aqui para reclamar E agora eu vou começar a me arrumar Só pra vocês olharem de longe a minha agenda Sabe? Tudo isso de... São coisas pra gravar, tipo, hoje é esse dia aqui, ó Então, tudo que tá em laranja é gravar pro Instagram Gravar pro YouTube Amarelo ainda é sair de casa Então ainda tem uma live à noite Pra participar de dia dos namorados com o Lucas Tenho também provador pra gravar em casa A gaveta aberta, né, gente? Vocês estão em casa já E aí eu já separei os looks Já deixei separado ontem os looks A hora que minha mãe chegar lá vai me ajudar a passar Mas quase não precisa passar Que nem amassou muito Nossa, eu achei maravilhosa Essa camisa verde E aí trouxe muitos sapatos da Arezzo Muitos, muitos mesmo Vou mostrar os mais interessantes Que eu tô pensando em ficar pra vocês Eu percebi... Eu tô de roupão aqui ainda Vocês já viram, né? Mas sabe o que eu percebi, gente? Eu percebi que Pros provadores de inverno Que eu ando fazendo Eu tô sentindo falta de ter mais botas Eu só tenho bota preta de cano baixo Duas Eu tenho uma dourada também Mas eu quase não uso Porque ela é muito alta E é isso Só Há uns anos atrás Eu desfiz das minhas botas de cano alto Assim Eu falei, cano alto ou cano baixo? Essa que eu tenho é só cano baixo E aí eu tô sentindo falta, sabe? Então eu peguei lá na Arezzo Algumas opções pra eu me decidir aqui A primeira delas Que tá super em alta Que vocês podem investir sem medo São coturnos, né? O coturno tá bem hypado, assim E aí eu achei esse bem diferentão Mas achei uma cor usável Porque ele não é aquele gelo, sabe? Mas é um sapato bege, assim Achei ele bem bonito Vamos ver no pé como é que vai ficar Aí tem algumas botas aqui Essa daqui também eu achei bem funcional Que talvez daria certo pra mim Eu vou experimentar também E essa daqui é certeza Já que eu vou ficar Porque só tem ela Tipo, na grade de numeração Só tem ela Olha que linda Ela é de bico fino O salto não é muito alto É 7cm E ele é redondo Diferentão, né? Mas ao mesmo tempo É uma bota bem clássica, ó Ela não é over Ela é só cano alto mesmo Over, né? Tipo, acima do joelho Ela não é É só cano alto mesmo Olha essa aqui, diferentona Vamos ver se eu monto o look com ela Essa daqui eu não vou ficar Porque eu acho que não vai ser tão usável assim nos meus looks E eu já tenho um sapato dourado com preto, né? Então acho que não vale a pena investir E é isso, gente Aí tem ela também no preto Tem outra bota aqui Que eu acho muito estilosa também Que é essa no estilo Com salto tratorado Que tá bem alta também Só que eu acho que entre essa e aquela de bico fino Eu usaria nos provadores mais a de bico fino Ah, e outro sapato que eu tô super afim de investir também É numa mulha assim, ó Nude com a fivela dourada E chegou ontem essa daqui Porque, gente, é o caos 39 E é difícil ter no meu número Tanto do número menor quanto do maior Só vem um número Então só vem uma na grade, entendeu? Dos outros, tipo 36, 37, 38, vem mais Agora, do menor, que eu não sei se é 33 ou 34 E do 39, que é o meu Eu acho que 40 nem vem de todos Eu já tenho dificuldade Imagina a mulher que usa 40 Então sempre que chega Eu já aviso as meninas Pra guardarem pra mim, né? Passando aqui, gente Meus produtos Que são indispensáveis A nossa linha Golden Age Sempre eu deixo o link Das coisas que eu uso Que eu tenho cupom de desconto Sempre no box de informações, tá? Protetorzinho solar Não é porque a gente tá em casa Que não tem que passar Ainda mais eu que vi o cheio de luzes Assim, ligado Até essa luz do computador e tal Prejudica a nossa pele também, tá? Por isso que às vezes tem uns Que tem, por exemplo, ó Contra FPS, né? UVA, UVB E proteção contra luz visível E também proteção contra efeitos nocivos Do infravermelho Além de tudo, tem componentes Antienvelhecimento também, gente Então o protetor solar É o produto mais queridinho Do linha E agora nós temos um cupom De 10% de desconto lá no site, tá? Vou deixar tudo aqui no box de informações Produtinho secreto Raros lábios Que tem feito sucesso Na minha boca No casco Ai, gente Fico ansiosa pra lançar produtos Pra, sabe? Pra novidades e tal É algo que me move também E agora eu vou começar a fazer a minha maquiagem E agora eu vou começar a fazer a minha maquiagem Prontíssima Fui lá dentro Colocar os meus acessórios, né? Para gravar Gente, eu tô numa onda de usar, né? Eu tô amando Inclusive, vocês pediram um tour Pelas minhas semijóias, né? Joias e semijóias Joias eu vou ficar devendo Porque a gente, no caso, não tem Mas semijóias Eu tenho bastante E, gente Como que tá difícil, né? Não sei pra vocês aí Agora no inverno é muito difícil Beber muita água Como no verão Tipo, a gente tá comprando Até menos água Sabe? Porque não tá indo muito Então eu já fui lá dentro, ó Peguei a minha garrafinha aqui Tomar umas três hoje, pelo menos, né? Enquanto eu fico aqui trabalhando Porque é muito importante E é isso, gente Vou começar a... A minha mãe não chegou ainda São 7h40 Mas eu já vou começar a experimentar os looks aqui E ir gravando pra adiantar Já estou aqui no terceiro look, gente Quando eu vou gravando pro Instagram Eu esqueço de gravar pro YouTube E aí eu gravo o Reels primeiro Depois eu fico aqui, ó Com o controle na mão, tirando foto E ir fazendo várias poses Já tô no terceiro... Eu falei já, acho que eu tô repetitivo Falta só mais um look Hoje até que tá indo rápido Que horas são, mãe? 8h39 8h39, meu Deus do céu Hoje tá uma maravilha Deixa eu mostrar pra vocês esse look Que eu amei, gente Olha esse macacão Macacão mais utilitário, assim Mas eu gostei bastante Porque ele tem a manga volumosa E aí eu combinei com uma bota tratorada Tá super em alta também, gente Essas coisas mais pesadas Turnos e tal E eu gostei bastante Uma coisa que eu gosto bastante É de colocar também a bolsa assim, ó Inclusive eu tenho uma parecida com essa, né? Tem que usar mais assim Tem que usar mais ela Uma pretinha Nossa, eu amei esse macacão Tô tentada a ficar com ele Mas bora, né? Vamos ver Pausa pra comer agora São 9h27 Nossa, tô muito feliz, gente Porque eu tô muito adiantada hoje Aí eu peguei banana E essa daqui é uma pasta de amendoim Com leite de coco Que é muito boa Lá da Baru Quem for aqui de dourado, gente É a melhor que eu já provei Eles mesmo que produzem Sabe? É bem barato Tava R$15 o potinho E agora Vou gravar de acessórios Tudo separadinho aqui Já por mix Minha mãe tá passando as blusas lá pra mim Porque daí a intenção É fazer cada um Um mix diferente Tipo Um clássico Moderno Delicado E aí conforme eu vou gravando Vou mudando de cenário Agora eu trouxe minha poltrona Aqui pra frente Pra ficar Vamos ver se vai ficar bom ali Coloquei a ring light Na frente também Aí vou sentar aqui Na poltrona Né? Para gravar O Reels E os stories também Acho que vai ficar legal aqui, ó Que vai ficar só de fundo Esse aqui É isso, gente Bora Já estou com o meu anel aqui E hoje eu vim falar de mix De acessórios pra vocês Mix 3 ou 4 E aí eu vou mostrar pra vocês Não esqueci Se vai de 3, 2, 4 Vai ser 4, né? Porque tem aquele ali Hum, o cheirinho tá bom Vindo da cozinha Enquanto eu tô Agora já são quase 11 horas Eu vou gravar mais um De lingerie da Valiser Que não são muitas peças Então eu já vou aproveitar E gravar agora Inclusive acabei de ver Que eu tô sem acessórios Preciso colocar de novo Enquanto isso o Lucas Tá fazendo o nosso almocinho Mas depois eu mostro pra vocês Demorei mais do que eu esperava O Lucas mesmo esperou pra almoçar, gente Mas ele fez bolinho de carne No forno, arroz, feijão Legumes e salada E é isso Peguei uma aguinha aqui também E bora um Tá, agora já são quase meio dia Agora já são duas e meia da tarde De roupão ainda Mas é porque eu não me arrumei hoje É que vocês estão vendo aí, né? Que eu tô gravando Então eu vou gravar coisas da Shein hoje, gente Só spoiler, tá? Dá um spoiler aí pra vocês Na verdade Na verdade Que spoiler? Já saiu o vídeo aqui no canal Coloquei a calça aqui já, ó Inclusive maravilhosa Tem vídeo aqui no canal já Que saiu na quinta-feira Volta aí pra assistir Quem é que sabe o que é isso aqui, gente? Vocês sabem? Nossa, eu comia muito isso aqui Na casa da minha avó Minha mãe comprou, né mãe? Exatamente E trouxe pra gente Tô com água na boca aqui já Comi um só Pinhão, gente Isso mesmo, vocês gostam O Lucas fala que parece mão de barata Ele fala assim Ah, não, parece mão de barata cozida Mas eu adoro Vou comer as baratas cozidas aqui, então Às vezes sai fácil Agora cozida e babada Às vezes não Agora Agora são quinze pras quatro da tarde Cinco horas eu tenho que ir lá Porque minha unha quebrou, gente Ah, eu nem mostrei pra vocês Que eu não tava vlogando no final de semana Eu e o Lucas pintamos aqui, ó Eu acho que eu reclamei no outro vlog pra vocês, né? Que tava tudo manchado Por conta da chuva e tal Deu infiltração E a gente pintou no final de semana Pra poder trabalhar e gravar a semana E aí, né? Abre lata Abre isso Abre aquilo Quebrei duas unhas Preciso ir lá Consertar Porque ainda sete horas A gente tem uma live Hoje, dia do namorado Gente, eu falei Minha mãe, agora eu vou dar um tempo E parar de falar Porque eu vou precisar falar Durante no mínimo uma meia hora É meia hora? Tipo, uns quarenta De quarenta minutos a uma hora, eu acho Será? Acho que não Vamos ver Tá bom Chegamos aqui Para fazer o provador O provador não é live É? Tá doido? Ai, gente Olha os looks do Lucas Todos separados Gente, eu só pareço em live Nossa, você colocou o dedo aqui na Na frente da cama E aí, os meus looks Esse aqui é o look que eu vim, né? Não tem nada a ver com a live Os meus looks estão Todos separados aqui também Como tá só eu, Lucas Não sei se a gente vai conseguir gravar muito Para mostrar para vocês Durante a live, né? Mas, bora Colocar o primeiro look A live fica rolando lá Enquanto a gente vem aqui trocar Vou mostrar o look para vocês Ai, gente Eu amei Eu amei esse look O Lucas tá trocando aqui do lado Ele tá demorando mais do que eu para trocar Corre, Lucas Deixa eu ver trocar Aqui com brilho Vamos ver onde o Lucas Vamos ver se ele já terminou Tá pelado, Lucas? Não? Vai que tá pelado, né? Meu Deus do céu É o mesmo cabelo Peraí, te ajudei Essa calça aqui, gente Tem preto, prata E aí tem uns nuances esverdeados também É uma calça no estilo mais pantalona Eu coloquei agora, né? Pensando no inverno também Uma bota preta de bico fino Para ficar mais arrumado E o que eu gosto de combinar com o brilho É justamente colocar uma peça mais básica Por exemplo, esse aqui é um cropped de algodão E ele vai dar uma quebrada, entendeu? Para não ficar muito glam Muito look E só festa Então dá para a gente incluir Esse aqui eu acho O colorido da saia Foram os meus favoritos de hoje E para combinar Temos uma proposta diferente aqui Para os homens também Do Lucas Agora ele veio com jeans preto Eu tô vendo Que a gente tem que dar uma renovada No seu guarda-roupa Porque você também deu crime de jeans preto Tá igual em queda no guarda-roupa Tá precisando dar uma passada Durante a semana na coach E aí a gente colocou Uma camiseta da linha básica Né? Deles Já estamos no outro dia tarde, gente Fiquei a manhã toda no computador Aí vim fazer a unha do pé Que tava tenebrosa Tenebrosa Sabe quando o esmonte tá descascando assim muito? Ah, inclusive eu falei que eu ia marcar outro Minha mãe tá aqui comigo Que ela também veio fazer, né? Eu vim fazer as unhas também, ó Ela fez a da manhã do pé Como eu uso a fibra de vidro Eu fiz só a do pé E aí O que eu sei que eu ia falar? Ah, eu ia marcar já A próxima Porque eu esqueço na correria da vida Sabe? E eu não dou mais conta de fazer Porque a minha unha do pé é encravada Então eu preciso de alguém Que desencrave ela pra mim E aí passei... Onde, gente? Passei na ótica Porque temos óculos novo De grau Fui no oftalmo Meu grau aumentou um pouquinho Eu tô usando três e meio no esquerdo E dois na direita Tem astigmatismo Então temos óculos novo Que depois eu mostro pra vocês E passei aqui no mercado também Porque tava afim de tomar um café da tarde gostoso Então passei no mercado Comprei pão de queijo Pão doce Um pãozinho doce, sabe? Pra tomar café da tarde Pra poder me dar um gás Porque eu ainda vou pra casa agora Pra continuar as edições No celular e no computador E hoje passei o dia todo assim, gente Ó Esse meu outro óculos aqui Foi uma seguidora Inclusive lá de Floripa Que me mandou Sou muito grata a ela Mas eu consegui quebrar ele aqui, ó E fora isso Uma vez por ano Eu tenho que no oftalmo, né? Porque o meu grau Ele aumenta muito Do ano passado Pra esse ano Aumentou meio só Aumentou só meio grau Do olho esquerdo E do direito Continuou dois E aí, gente Ai, Belinha Tá batendo a porta Pera Pronto Tudo na Belinha No recinto Entrou, né, bebê? Ela vem e Bate na porta Tipo Só escudo as patinhas E aí, como eu tô trabalhando Com a Ótica e Guatemi Aqui da minha cidade Né? Deixa eu colocar aqui, ó Vamos fazer um unboxing Vamos fazer um unboxing Tipo Aquele tipo assim Gente, escolhi o modelo Maravilhoso Maravilhoso Da Versace Olha só que Que é rima Essa embalagem Porque essa ainda Não é a caixa Do óculos O óculos ainda Está aqui dentro E aí vem a Opa Acho que tem uma garantia aqui E aí sim Vem o estojo Do óculos Maravilhoso Maravilhoso Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei O óculos novo Nossa, vou até usar Agora no computador Vou ser até mais rápida Pra editar Realmente já tava fazendo Diferença o grau, sabe? Enxergando muito melhor Do que com o outro E é isso, gente Pra quem for aqui De dourados Inclusive Fica a dica aí Da Ótica e Guatemi Tá? Não é publicidade Vai ser lá pro Instagram Mas não aqui pro YouTube E esse foi o nosso vlog Bora pro nosso momento Pílulas de autoestima De hoje Como nós estamos vivendo Em um período Onde a ansiedade Tá, assim Atingindo muitas pessoas Né? Onde nós Nos culpamos Por não dar conta de tudo Por não conseguir dar check Na sua lista De afazeres do dia Por se cobrar muito Por achar que você É insuficiente Que você Deveria fazer mais E mais E mais E mais Sempre mais Me veio esse assunto na cabeça Porque eu tava conversando Com uma amiga E mandei um áudio pra ela E ela falou que Se emocionou e tal Que tinha se sentido acolhida E o que eu falei pra ela É o que eu falo aqui pra vocês Gente, claro Ansiedade é doença, tá? Depressão é doença Você precisa sim procurar Um médico, um especialista Precisa fazer terapia Tudo isso vai te auxiliar, tá? O que eu tô falando aqui São pra É pra você incluir Talvez na sua rotina Que possa te ajudar Então Eu não tenho ansiedade Patologicamente Nunca tomei medicação Nem nada Mas Né? Já fui uma pessoa E ainda me controlo Tá? Tem dias que bate Aquela ansiedade assim De Sabe? De sufocar De achar que a gente Não é capaz Que eu não sou capaz E De uns meses pra cá Eu tenho cada vez mais Tido consciência disso De que Eu sou uma pessoa Que eu sou humana E que eu sou falha E que eu não preciso Eu não vou morrer Se eu não der conta De tudo naquele dia Temos ainda Vários dias pela frente E isso é muito importante De ter na nossa mente Ainda mais nesse mundo Que a gente vive Tá tudo acelerado Gente, tudo acelerado Eu que trabalho com internet Com criação de conteúdo O consumo, gente É muito É rápido Hoje em dia Então o nosso conteúdo Chega a ser descartável Sabe? Principalmente no Instagram TikTok Aqui no YouTube É um pouco mais longo Porque é outra Não é uma rede social, né? É um site de busca Enfim Mas que nós conseguimos Também formar uma comunidade E eu amo a nossa comunidade Por aqui Eu deixo o meu agradecimento Se você é inscrita E faz parte da nossa comunidade Aqui no YouTube Mas nas outras redes O consumo é muito rápido Então pensa na cabeça De quem cria esse conteúdo Que tem que ficar o tempo inteiro Criando, 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 criando Né? Não é fácil também, né? E muitas vezes eu peguei Me peguei assim nessa De embarcar nessa aceleração toda E ir, sabe? Deixar minha cabeça Embarcar nisso Então eu deixo uma É só um exemplo, né? Mas pensa aí que No vlog passado eu falei, né? Que se você não estiver se sentindo bem Se você tiver afim de desistir de tudo Pare e descanse E nesse vlog Eu deixo uma mensagem aqui pra você Pra você se cobrar menos Pra você Não achar que você é menos De que você não é capaz Só porque teve um dia ruim Né? Só porque não conseguiu dar conta de tudo Quantas coisas hoje em dia, né? Principalmente nós mulheres Temos que administrar, né? Antigamente as mulheres administravam mais A casa, a família E ainda hoje em dia Algumas continuam, né? Nesse estilo de vida O que assim, gente Cada uma tem a decisão De escolher o que fazer Da sua vida Da sua rotina, tá? Mas hoje em dia Óbvio que nós temos mais tarefas Mais responsabilidades É vida profissional junto É carreira É a casa É a família É o relacionamento É cuidar de nós Que às vezes fica por último, né? Então Não esqueça de você Não esqueça de dar um tempo Pra sua cabeça De pegar mais leve com você A partir do momento que eu comecei A tirar o sábado e o domingo Pra descansar Gente, sério A minha vida é outra A minha semana é outra E eu tô começando a ficar assim Ansiosa Aquelas, né? Tô falando sobre ansiedade Falo que eu vou ficando ansiosa Mas assim Com vontade que chegue logo O final de semana Pra eu poder aproveitar Pra eu poder sair pra comer Pra eu poder dormir à tarde No meio da tarde Pra eu poder ficar na cama Até mais tarde no domingo E não me culpar por isso Não me sentir culpada por isso Porque eu já me senti culpada Entendeu? Cara, eu tenho um monte de coisa pra fazer Que eu poderia estar fazendo O que eu tô fazendo aqui Deitada no domingo? Cara, é domingo Mas é assim que a nossa cabeça De quem é mais acelerado funciona Então Não deixe de cuidar de você De novo Você é A pessoa mais importante da sua vida Se você não estiver bem Não tem como você administrar A sua família Os seus filhos O seu relacionamento A sua vida profissional Vai refletir em tudo E aí vira aquela cascata Entendeu? Então Não esqueça de cuidar de você A Maria Saiu com esse look Olha esse anel do dedão Vamos para Arezzo Tô ansiosa pra sua transformação No meio do processo Parece que não vai dar nada certo Muita coisa metalizada Gostei, hein, gente? Chegou o pacotinho Da Shein Três ocasiões Três looks O blazer roxo Com a camisa branca Se você curte vlog De rotina por aqui Já deixa o seu like Crema no canal Já dê a deixa lá atrás, hein Já dê a deixa aí Pra você clicar nesse botão E vir se juntar A nossa comunidade de mulheres Aqui no YouTube Eu tô acostumando com óculos Ainda tô piscando demais, né? Meu Deus, mas sem óculos não dá Ah, um grande beijo Eu desejo que você Comece a semana Acreditando que as coisas Vão dar certo E levantando a bunda Da cadeira também, tá, mulher? Um grande beijo Até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal.